Neste episódio, voltamos ao século XIX, período no qual muitos cientistas dedicaram sua atenção para a fertilidade dos solos, buscando elevar a produtividade das colheitas em função da demanda crescente por alimentos. Um destes pesquisadores, o químico alemão Justus von Liebig, conduziram junto de sua equipe experimentos que resultaram em avanços para o entendimento de como as plantas se nutriam dos solos. Suas descobertas impactaram profundamente o meio científico. O pensamento hegemônico sobre a nutrição de plantas se apoiava grandemente na teoria do húmus. Liebig foi um dos responsáveis por uma mudança de paradigma na nutrição vegetal, popularizando a teoria mineral. Como resultado de suas investigações, publica em 1840 a obra Aplicações da Química Orgânica na Agricultura e Fisiologia, e populariza o Teorema do Mínimo, ou Lei do Mínimo, como ficou conhecida. A Lei do Mínimo diz que o crescimento das plantas não é determinado pelo total de recursos à disposição, mas limitado por aquele que estiver menos disponível. Ou seja, se o elemento mínimo for o potássio, a produtividade não será maior, mesmo se as quantidades dos demais nutrientes forem aumentadas. Somente após a aplicação do potássio é que haveria possibilidade de respostas dos demais nutrientes. Observou-se com o tempo que a presença de um nutriente em nível insuficiente não elimina por completo os efeitos do acréscimo dos demais. Entretanto, ainda assim a produtividade é afetada. As teorias derivadas de seus estudos foram revolucionárias, com grandes aplicações práticas, estabelecendo as bases para o uso de fertilizantes minerais. A Lei do Mínimo representa uma versão qualitativa dos princípios usados para a aplicação de fertilizantes na agricultura moderna. Ela ilustra brilhantemente a importância em adubar os solos de forma equilibrada. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu comentário, faça uma sugestão e até mais!